Estamos aqui nessa bela construção arquitetônica diante do Arquivo Público Mineiro. Tenha respeito pelos mais velhos, meus queridos. Este aqui é o equipamento, é o Instituto Cultural mais antigo de Minas Gerais. Ele foi fundado lá em Ouro Preto em 1895, chegou aqui nesse belo prédio em 1901. E nós vamos ver o que tem lá dentro de legal, o que tem lá dentro de especial para você que quer conferir esse espaço bacanérrimo que integra o Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Vamos lá? Vem comigo! Bom, aqui dentro desse prédio historiquíssimo do Arquivo Público Mineiro, eu estou com meu amigo Denis Soares, que vai acompanhar a gente nessa visita e vai explicar e mostrar para a gente o que a gente encontra aqui, o que o visitante que estiver passando por aqui pode encontrar, o que tem de atrativo nesse arquivo. Ei, Denis! Oi! E aí, mostra para a gente, o que pega aqui no arquivo? O que tem de mais legal para mostrar? Bom, essa daqui é a nossa sala de referência, é onde nós recebemos os pesquisadores pela primeira vez. Aqui a gente dá algumas orientações a respeito do que pode ser encontrado de documentos, de acordo com o assunto de pesquisa de cada um. Aqui na sala, as pessoas têm acesso aos inventários, onde a documentação está descrita. Além disso, é possível pesquisar pelo banco de dados, as pessoas têm acesso a uma parte dos documentos que já está digitalizada. Além disso, tem as imagens do acervo fotográfico, acervo cartográfico, que também estão disponíveis em formato digital para consulta, tanto aqui na sede, quanto pela internet. Além disso, as pessoas têm acesso à documentação. Esse equipamento aqui, o que é isso? É diferente? Vem cá, vem cá, vamos ver. Além disso, as pessoas têm acesso à documentação que se encontra microfilmada. Os microfilmes são um dos recursos que a gente utiliza para preservar os documentos. Então, nós microfilmamos e damos acesso a alguma parte do acervo por meio de microfilmes, para que o manuseio dos originais seja reduzido, para a preservação do acervo. Então, os pesquisadores, todo mundo que tiver interesse em saber qualquer coisa nesse sentido, Minas Gerais, aqui é o lugar. Aqui é o lugar, sim. Aqui, história de Minas Gerais, desde os seus primórdios até os dias atuais. Essa sala aqui é o que? Consulta acadêmica. Então, aqui é o espaço da galera que está indo mestrar, está no doutorado, está na academia. Isso, não só, né? A gente também tem, lógico, o público da universidade, mas também tem o cidadão que está aqui, que vem interessado, ou por curiosidade histórica, ou, às vezes, por um hobby. Tem muita gente que vem aqui pesquisar por hobby. E também tem as pessoas que estão querendo comprovar direitos, né? Pesquisam nos documentos para poder comprovar direitos. Heranças, essas coisas? Heranças, posse de terras, patrimônios. Mas tem o caso do acervo do DOPS, dos perseguidos políticos. Então. E essas imagens que a gente está vendo aqui? Bom, aqui eu separei algumas coisas a título de curiosidade. Uma casa que eu não tenho certeza se foi construída, se foi demolida, é uma pena. É um projeto da casa do Nelson Coelho de Sena, que, teoricamente, foi construída ali na esquina da Pernambuco, com Santa Rita Durão. Eu achei essa planta, navegando pelo acervo outro dia, achei muito interessante de mostrar. Umas cartas de usança da Câmara de Sabará. O que é carta de usança? A carta de usança é uma espécie de diploma, né? Uma autorização, digamos. Qualificando uma pessoa para o desempenho de uma função pública, né? Quem concedia a carta de usança eram os ouvidores de comarca. Aqui, no caso, o ouvidor da comarca de Sabará. Revele para nós a quantidade de material que tem nesse arquivo. Pois é, a gente calcula, assim, em termos de metros lineares, né? Cada metro linear equivale a 4 mil páginas. E estamos aí com uma estimativa de 7 bilhões de páginas de documentos, reunindo todas as caixas que a gente tem aqui no acervo da documentação não encadernada e dos documentos encadernados que a gente tem aqui, dos códices, né? É que pegam em 300 anos de história de Minas Gerais. Sim. Tá. Você que é viciado em internet, vem pra cá. Esse é um compromisso de irmandade. E olha só, dá pra sentir a textura, dá pra perceber que ele passou por um processo de obturação, né? A página estava toda comida, como vocês podem ver aqui. Mas a intervenção, ela fica sinalizada. Aqui, ó. É um compromisso de irmandade de Nossa Senhora da apresentação. Isso é Caeté. E já que você falou de restauro aqui também, dá pra gente ver os bastidores dessa história? Vamos ver. É, bom. Aqui eles estão trabalhando com descrição. Estão identificando os documentos que passaram pela higienização e estão fazendo um trabalho aqui de separação, né? De uma classificação, assim, mais elementar. Pra depois partir pra organização dos inventários, que são aqueles que a gente viu lá na referência. Essa parte aqui, Marcos, é o quê? É a que nós estamos aonde? É a sala de higienização. Aqui é a sala de higienização. Aqui são os freezers de congelamento dos documentos. Então os documentos são congelados em freezers. Você sabia disso? Eu não sabia. Essa máquina tem um sistema de sucção, né? E o processo de higienização consiste basicamente em você varrer o documento pra retirar todo tipo de detrito que possa estar acumulado. Do poeira, resto de inseto, de fezes de animais. Então você... O processo é mesmo de varredura do documento. E a gente também faz o processo de retirada de clipes, grampos. Então a gente usa esses instrumentos pra poder retirar clipes, grampos que estejam enferrujados que possam acelerar o processo de acidificação do papel, do suporte, do documento. Aqui é uma das áreas de trabalho da diretoria de conservação, né? Estamos aqui no nosso porão do arquivo, né? Aqui é feito o trabalho de higienização também. A gente trabalha aqui também com encadernação. A gente precisa desfazer algumas encadernações pra poder restaurar os documentos e refazê-las novamente, né? Então aqui a gente substitui capa, faz pequeno reparo, que é o que a nossa colega aqui está fazendo. A Vívia. Olha só. Ei, Vívia. Olá. Tudo bem? Me conta aí do seu trabalho um pouquinho. É monocilosíssimo, né? Isso, demais. Nesse caso eu tô fazendo pequenos reparos. A gente faz com a cola metilcelulose, que é a cola transparente. É uma cola especial pra isso. E a gente usa o papel japonês, que é esse papel aqui. Que é de fibra longa, ele é bem resistente. E essa cola a gente usa ela porque ela pode ser revestível depois. É que seria só passar onde tem o papel japonês e tirar. É um trabalho tão delicado, meu senhor. Você não pode ter um surto de raiva de repente aqui, né? Bom, esses aqui são documentos que estão de quarentena. É a ser recém-chegado, né? E que a gente não pode misturar com o restante que está nos depósitos, né? Por uma questão de contaminação. Esses documentos aqui vão passar pela higienização, né? São documentos que vão ser trabalhados pelos estagiários lá do projeto, né? E acreditamos que, assim, daqui a não muito tempo isso esteja disponível plenamente e integralmente para consulta. Esse pequeno tour que eu fiz aqui, você pode fazer com qualquer um que vier? Posso, sim. Ou só porque eu sou chique da imprensa? Tem o poderzinho? Não. É aberto mesmo, né? Não, é aberto no caso dos bastidores, né? Para conhecer essa parte dos bastidores do trabalho, que é uma coisa que interessa muito para as pessoas. A gente recebe grupos mediante visitação, né? Então, assim, tem que ter um processo de agendamento. Não dá para chegar aqui espontaneamente. Agora, para pesquisar no acervo, basta aparecer de segunda a sexta, de nove da manhã às 17 horas. A gente encerra essa visita pelo acervo público mineiro. Muito bacana, muito legal. Fica o convite. Você que é pesquisador, sensacional. Você que não é, vem conhecer. Se quiser conferir os bastidores com seus próprios olhos, Denis deu a dica, agenda uma visita e ele tem o maior prazer de conduzir isso aqui. Valeu? Obrigada. Um beijo e venham visitar, venham conferir o acervo do Arquivo Público Mineiro. E aí E aí E aí Obrigado.